E aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No episódio anterior, nós enfrentamos o Blaine no ginásio da cidade de Cinnabar, que na verdade está aqui na Siphon Island. E hoje nós vamos partir aqui desta escadinha que leva até o ginásio, mas vamos entrar mais a fundo aqui nesta caverna. É por aqui que estará o Articuno, um dos pássaros lendários de canto, e vamos aproveitar este episódio para capturá-lo. Durante a nossa jornada, eu deixei algumas dicas para capturar pokémons lendários. Vamos usar as mesmas dicas aqui hoje. Nós já capturamos Ho-Oh, já capturamos Lugia no SoulSilver, capturamos também o Suicune. E hoje nós vamos capturar o Articuno. Vamos ver o quão difícil vai ser usando as dicas que a gente já conhece, né? Vou usar aqui Strength e vou também explorar esta caverna para encontrar o máximo possível de itens. Ali em cima, na entrada da caverna, eu encontrei um Escape Rope escondido atrás de uma pedra. E agora eu acabei de pegar aqui um Grip Claw. Este item faz técnicas como Fire Spin, Whirlpool, Wrap e Bind durarem por 5 turnos. Pode ser interessante se você tiver um Pokémon com esta estratégia no seu time, mas não é muito comum. Acabamos de encontrar uma Water Stone também. Esta é a maneira mais fácil de encontrar este item, que pode evoluir, por exemplo, o seu Eevee para Vaporeon ou seu Stereo para Starmie. Eu já mostrei aqui no jogo como capturar um Eevee, e inclusive como evoluir este Eevee depois para Umbreon e para Spion. Caso ainda não tenham visto este vídeo, vou deixar ele aqui para vocês. E olha só, encontramos mais um Pearl escondido aqui atrás desta pedra, e terão alguns treinadores aqui pelo caminho, então acredito que estou no caminho certo para encontrar o Articuno. Esta treinadora tem apenas um Pokémon e é um Delibird. Nível 53 é um nível até bastante alto, mais alto aqui que o meu Ampharos. Eu vou usar aqui o Discharge, que deve ser super efetivo contra este Delibird, que é um pássaro, um Pokémon voador também. Ele conseguiu me acertar com sua técnica, mas não tirou muito aí do meu HP. E a minha técnica foi super efetiva e suficiente para derrotá-lo, ganhei mais de 3 mil de experiência. E é claro, né, eu estou ganhando essa experiência toda contra estes treinadores porque eu estou usando o item Lucky Egg. É um dos itens mais interessantes aqui do jogo, que multiplica a quantidade de experiência que o seu Pokémon ganha em batalha. Já deixei um vídeo aqui no canal explicando como pegar este item facilmente. Eu tenho dois dele e gastei cerca de 20 minutos para consegui-los. Agora estamos encarando um Cloyster nível 55. São realmente níveis altos dos Pokémons destes treinadores, o que é muito bom, né? Eles têm apenas um Pokémon, versão evoluída, vai nos dar bastante experiência. Usei aqui o Discharge e derrotei este Cloyster. E vejam, ganhei 3.588 de experiência. É muito, né? E aliás, este treinador não tem apenas um Pokémon, ele tem dois. Ele tem também um Dilgong nível 50. A versão evoluída aí do Seal. E veja o quanto estes Pokémons tiraram do HP do nosso Ampharos. Quase que ele foi derrotado. Usei aqui o Discharge contra este Dilgong, que foi mais rápido que o meu Pokémon. E olha, infelizmente eu não consegui vencê-lo. Vou usar aqui a técnica Power Game para economizar o meu Discharge. E torcer para não ser desmaiado. Fiquei aí com 10 de HP. E o Dilgong acabou desmaiando com o efeito de Recoil do seu próprio ataque. Meu Ampharos chegou agora no nível 53 e vai ficando cada vez mais forte. Porém, restou aí apenas 13 de HP, não é mesmo? Provavelmente eu vou ter que recuperar este Pokémon antes de enfrentar o treinador que está ali embaixo. Estou vendo que os meus adversários têm Pokémons, inclusive, mais rápidos que o meu Ampharos. Vou usar aqui um Hyper Potion neste Pokémon para que ele possa recuperar todo o seu HP. Espero que de agora para frente ele consiga suportar os ataques dos seus adversários e eu não precise curá-lo mais. Ali naquele canto à direita provavelmente tem algum item escondido que a gente não consegue ver agora. Vou aproveitar aqui que eu parei neste treinador e vou lá pegar este item. Vamos encarar um Dilgong nível 55 e desta vez fomos mais rápidos aí com o nosso Ampharos. Acertei o Discharge nesse Dilgong. Que, como a gente não conseguiu derrotar aquele Dilgong nível 50, também não conseguimos derrotar este. E ele usou o Dive. Sumiu aí da tela, né? É similar aí ao Dig. Não consegui acertar o meu Discharge agora e o Dilgong conseguiu tirar um pouco do meu HP. Vou usar novamente o Discharge para garantir que eu vou derrotá-lo. Agora consegui acertar este Dilgong e derrotá-lo com um ataque super efetivo. Ganhei mais de 3 mil de experiência. E vamos encarar um Lapras. Este treinador também tem dois Pokémons e são Pokémons fortes. Lapras nível 50. Já mostrei aqui no meu canal como capturar um Lapras bem no início do jogo, nas proximidades de Azillia. Vou deixar este vídeo aí para vocês caso vocês queiram ter este Pokémon, que é inclusive uma boa adição para qualquer time. O Lapras resistiu ao meu primeiro Discharge, mas ficou paralisado e agora eu usei o Power Game para acabar de vencer este Pokémon. Vencemos aí o segundo Pokémon deste adversário, ganhamos um pouco mais aí de 2.500 de experiência. E agora vamos pegar aquele item que estávamos falando antes. E não era um item, né? Na verdade tem uma escada ali. Então deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui para baixo. É, não tem nada aqui para baixo. Então eu vou ter que voltar naquela escada. Aquele caminho que a gente viu logo ali embaixo, a gente já passou antes, né? Bom, desci aqui a escada, vou continuar procurando alguns itens que possam estar escondidos aqui nas pedras. Mas não achei mais nenhum. Deixa eu rolar esta pedra aqui com o Strand, para conseguir fazer ali uma parede de bloqueio para eu chegar ali em cima. Vejam que tem uma escada lá. Meu Rappel acabou de perder o efeito. E antes que eu pudesse renovar aí o Rappel, eu acabei encontrando um Pokémon selvagem. E é um Dilgong nível 35. Acho que vou aproveitar aqui para derrotá-lo, ganhar um pouco mais de experiência e chegar aqui com o meu Ampharos no nível 54, dado que falta bem pouco aí para ele subir de nível. Usei o Discharge e venci este Dilgong sem dificuldades. Ganhei 1.300 de experiência, um pouquinho mais do que isso. Subi para o nível 54. Agora eu vou ativar um Rappel, mas deixa eu ver primeiro o que o Baoba está me ligando aqui. Bom, ele está dizendo que ele tem novos objetos lá na zona do Safari de Jotô para que a gente possa usar. Ele já tinha me feito uma ligação assim antes. Outra hora eu passo lá na zona do Safari de Jotô para ver quais Pokémons podemos encontrar com os objetos que já temos. Inclusive, lá na zona do Safari de Jotô é possível encontrar Lucários com objetos, mas demora bastante aqui no jogo. Eu vou adicionar um vídeo depois aqui no meu canal explicando como. Agora, já ativei o Rappel, desci a escada e encontrei aqui uma Ultra Ball. Vejam que tem alguns caminhos ali na água. Deixa eu ver se tem alguma passagem por aqui que possa me levar até o Articuno. Tem uma pedra bloqueando o caminho logo ali embaixo. Tem outra pedra aqui, não tem nenhum item escondido por aqui. Agora eu vou para o outro lado. Isso está me parecendo como um caminho sem saída, mas vamos ver se eu estou certo. Ali em cima tem um item, né? Depois a gente vai passar lá para pegar. E é, realmente não tinha uma saída aqui. Eu não encontrei nenhum item escondido. Então eu vou retornar pela escada. Vamos passar pelo outro caminho agora, mais abaixo aqui dessa câmara, para tentar encontrar aí mais itens e encontrar o caminho até o Articuno. Desci essa escada aqui e é ela que me leva até aquele item que a gente viu quando estava aqui embaixo, né? E olha aí, é o TM13 Ice Beam. É uma técnica muito poderosa do tipo gelo, um ataque especial. É muito bom se você tiver um Jinx no seu time, por exemplo. Inclusive, vou deixar um vídeo aqui depois para vocês explicando como capturar o Jinx lá no Ice Path antes mesmo do último ginásio de Jotô. Subi a escada de novo e agora eu vou empurrar essas pedras para que eu possa chegar naquela passagem logo ali. Observem o que eu fiz, tá? Agora eu consegui chegar aqui. Ali em cima tem um item, ali embaixo também tem um item. Só que esse item de baixo, aparentemente, eu não consigo pegar agora. Então vou empurrar as pedras da forma como eu deveria. Bom, saí aqui e empurrei mais esse bloco de gelo. E agora eu consigo chegar aqui em cima e pegar o item. E era um Big Pearl. Este item provavelmente é só útil para vender. Ele não deve ser muito barato, a gente até consegue um bom dinheiro com ele. Não encontrei nenhum item escondido, deixa eu descer agora mais essa escada. Veja, chegamos novamente na água, só que agora estamos do outro lado. Também é cercado por pedras. Provavelmente tem alguma passagem por aqui. Bom, por ali não e por ali também está fechado, né? Aquela mesma pedra que estavam nos bloqueando quando viemos por cima. Agora eu vou passar pela água de novo. Já dá para ver que por aqui tem um pouco mais de caminho. E olha quem está logo ali, é o Articuno, né? E é lá que a gente quer chegar, hein? A gente quer chegar nesse pássaro lendário e capturá-lo. Aqui em cima também não tinha nenhum item escondido, mas aquele corredor parece. É, não tinha também. Então vou subir mais uma escada. Nenhum item escondido nessas pedras. Atravessei a ponte, a gente já viu essa ponte, já passamos por baixo dela. E aqui mais um Pearl escondido atrás de uma pedra. Desci a escada. Desci a escada de novo e provavelmente estamos agora bem próximos do Articuno. Vou surfar aqui com o meu Taurus. E provavelmente vai ser a última vez que a gente surfa antes de encarar este pássaro lendário de gelo. O meu Rappel perdeu o efeito e logo antes de chegar no Articuno encontramos aqui um Golbat nível 40. Até que não é um nível ruim. E como ele tem fraqueza a ataques elétricos, eu vou usar aqui o Discharge contra este Golbat. Que bom que ele não usou nenhuma técnica que pudesse tirar o meu HP ou me deixar em estado de confusão. Consegui acertar aqui o Discharge contra este Golbat. Foi suficiente para derrotá-lo. O lado ruim é que ele não deu tanta experiência assim. Eu até estava esperando um pouco mais. Ganhamos aí 1400 de experiência. E claro, ganhei este 1400 porque estou usando o Lucky Egg com o meu Ampharos. Agora sim, vamos encarar o Articuno, nível 50. Estou na dúvida se eu paraliso o Articuno ou coloco ele para dormir, dado que no meu time também está o meu Exeggutor. Mas eu vou começar usando aqui um ataque de pedra que não é muito forte aqui do meu Ampharos para não correr o risco de desmaiar este Articuno. Usei aqui o Power Game, que vai ser super efetivo porque ele é do tipo voador. Mas, nossa, dei bastante sorte, né? Quase desmaiei o Articuno. Mas tudo bem. Consegui reduzir bem o HP dele e agora eu vou mesmo pelo Thunder Wave. Vou deixar este Articuno paralisado. Acho que vai ser mais fácil do que colocá-lo para dormir. Claro que colocar o Pokémon para dormir aumenta um pouco as chances de capturá-lo. Porém, eu tenho que ficar renovando o sono no Articuno sempre que ele retornar do estado de sono, né? E a paralisia não, a paralisia é permanente. Agora eu coloquei o meu Farfetch no campo de batalha para usar aqui o False Swipe para reduzir o HP deste Articuno ao máximo. O False Swipe não desmaia o Pokémon adversário. Ele vai sempre deixar no limite de 1 de HP. Você pode usar quantas vezes for necessário. Agora temos aí o Articuno com aparentemente 1 de HP. Nosso Farfetch já cumpriu o seu papel e acabou desmaiado aí pelo Articuno, que é um Pokémon bastante forte. Vou colocar de volta aqui o meu Truvoada, o Unfroze. E agora eu vou começar a lançar aqui Duskballs. Como estamos dentro de uma caverna, a Duskball vai ter aproximadamente duas vezes mais chances de capturar o Pokémon do que uma Ultra Ball. Claro que você poderia usar uma Master Ball e capturar o Articuno de cara, mas gastar esta Master Ball agora talvez não seja uma boa opção. Eu explico em detalhes, no vídeo que eu gravei mostrando como capturar o Ho-Oh, como que funciona aí essas probabilidades de captura de pokémons lendários, como o Articuno, o Ho-Oh, o Lugia, ou mesmo o Suicune, Mewtwo... E vou deixar o vídeo aqui do Ho-Oh para que você possa revisitar e entender em detalhes como funciona aqui a chance de captura com a Duskball. O lado bom de usar aí o Thunder Wave é que o Articuno não está conseguindo me atacar sempre, então eu estou conseguindo manter o meu Truvoada aí vivo na batalha e usar várias Duskballs em sequência. Não tive muita sorte até agora e agora eu vou lançar a minha quinta Duskball. Até que eu não trouxe muitas Duskballs aqui, né? Eu não estava me lembrando que eu precisava comprar mais. Eu tinha apenas 19 na minha mochila, espero que sejam suficientes. No caso do Lugia, que eu mostrei no Pokémon SoulSilver, eu consegui capturá-lo, se não me engano, na oitava tentativa. No caso do Ho-Oh, acredito que levou cerca de 20 Duskballs para eu conseguir capturá-lo. Vai um pouco da sorte também. Aproveitando que estamos tentando aqui capturar o Articuno e isso pode levar um tempo, eu vou explicar um pouquinho as vantagens aqui deste Pokémon, tá? Ele é um Pokémon do tipo gelo e voador, como eu disse anteriormente, e ele é um Pokémon bastante defensivo, ele tem elevadas defesa física especial e HP. Ele tem uma boa velocidade, tem um bom ataque especial também. Mas o ataque físico não é tão bom assim. A combinação gelo e voador, seu tipo gelo e voador torna o Articuno duplamente fraco contra ataques de pedra. Foi por isso que o meu Power Game tirou tanto o HP do Articuno. Eu tinha me esquecido disso e quase desmaiei o Articuno. Ele também é fraco contra ataques elétricos por causa do seu tipo voador e contra ataques de fogo e metálico por conta do seu tipo gelo. É imune ao tipo terra e resiste ao tipo inseto e grama. Boas naturezas para o Articuno aumentam a sua velocidade ou aumentam as suas defesas. Então, por exemplo, você pode usar a natureza Timmid, que aumenta a velocidade em detrimento do ataque físico, ou usar as naturezas Calm e Bold, que aumentam defesa especial ou defesa física em detrimento de ataque físico. Boas técnicas para um Articuno com natureza Timmid são, por exemplo, Substitute, para mais proteção e mais resistência, Roost, para recuperar o seu HP quando for necessário, Ice Beam para um ataque muito poderoso do tipo gelo e Toxic, que pode envenenar furiosamente os adversários, enquanto o Articuno usa uma combinação de alta resistência com técnicas de recuperação de HP para se manter vivo na batalha. Esta é uma estratégia mais defensiva, que demanda um pouco de paciência na batalha também. Bom, vou seguir aqui tentando capturar o Articuno, e essa é a minha décima terceira Dusk Ball, o meu Ampharos já foi derrotado e o meu Guiarados está no campo de batalha, resistindo aos ataques do Articuno. O Thunder Wave segue paralisando o Articuno em algumas rodadas. Vou usar agora mais uma Dusk Ball, e eu não tenho tantas Dusk Balls mais na minha mochila, então espero que seja suficiente pelo menos essas Dusk Balls que eu ainda tenho restantes, senão vou ter que começar a usar Ultra Balls, e aí vai ser um pouco mais difícil de capturá-lo, né? Tem hora que a gente quase captura o Articuno, a nossa Poké Bola gira aí três vezes, mas ainda não conseguimos. E agora finalmente demos a sorte, né? Foi na hora que eu falei, parece que eu estava prevendo isso. Moral da história aqui, né? Pode demorar um pouco, mas quanto mais Dusk Balls a gente conseguir lançar em sequência, melhor, a gente vai ter mais chance de conseguir capturar. Bem, somamos aí o Articuno à nossa lista de Pokémons lendários capturados, depois eu vou capturar mais Pokémons lendários, eu ainda quero capturar o Entei e o Raikou também, que ficam se movendo lá por Jotô. Vou usar o meu Taurus para surfar, provavelmente este caminho agora deve nos levar à saída da Siphon Island. Eu vou seguir da Siphon Island em direção à Fústia, enfrentando mais alguns treinadores de Pokémons aquáticos para treinar ainda mais o meu Ampharos. Então eu vou reviver em breve o meu Ampharos aqui. E olha o que estava escondido aí atrás dessa pedra, um Hair Candy. Vou andar aqui para a direita e tem mais um item aqui. Nada muito bom, né? Um Revive. Vai ser útil aí para o nosso Ampharos, né? Não tinha nenhum item escondido ali naquela saída. Subi a escada, mais uma escada para subir. Nenhum item escondido aqui. Beleza. E vamos ver onde isso vai dar. Bem, estamos aí em um lugar que a gente já passou, né? A gente já esteve do outro lado dessas pedras e já exploramos tudo o que tinha para lá. Então eu vou empurrar esta pedra aqui com a Strength, que é também mais um HM que o meu Taurus conhece. E vou agora em direção àquela escadaria ali. Nenhum item escondido novamente. Vamos sair provavelmente aqui da Siphon Island. E é isso mesmo. Olha ali a saída da caverna. Bom, pegamos a saída da caverna agora e já tem treinador ali fora esperando a gente para batalhar. Não tem nenhum treinador para a esquerda aqui, então é para lá mesmo que a gente vai. E eu esqueci de reviver aí o meu Ampharos. Coloquei no campo de batalha o meu Guiarados. Saindo dessa batalha aqui, eu revivo esse Ampharos para que ele possa treinar com os outros treinadores. Vamos encarar um Linum. Não vai ser difícil aí para o nosso Guiarados. Eu vou usar aqui a técnica Artquake do meu Guiarados para acertar este Pokémon. Deve ser suficiente, dado que ele não é um Pokémon tão resistente assim. Está no nível 45 também. O meu Guiarados já está no nível 56. Eu não sei se vocês lembram, quando eu capturei este Guiarados lá no Lake of Rage, ele tinha os IVs muito bons de ataque físico e de velocidade. Atributos perfeitos para este Pokémon. Meu Rappel perdeu o efeito, e antes de eu entrar na água com o meu Taurus novamente, eu usei aqui um Max Rappel para que a gente não encontre Pokémon selvagens pelo caminho. Eu quero apenas enfrentar treinadores. Eles é que vão dar experiência satisfatória aí na batalha. Aproveitei também que eu acessei minha mochila para reviver o meu Anpharos. Eu não vou dar nenhum item de cura para ele. Como ele vai encarar provavelmente só Pokémon aquáticos de agora para frente, e ele tem até uma boa velocidade, acredito que eu consigo chegar até Fússia sem precisar curá-lo. Então vamos encarar o primeiro treinador de Pokémon aquáticos aqui na saída da Siphon Island. E logo na primeira batalha, um Pokémon muito rápido, provavelmente mais rápido que o meu Anpharos. Que boca eu tenho nesse episódio, né? Vou usar aqui o Discharge. E eu dei sorte que o meu Anpharos aparentemente é realmente mais rápido que esse Sidra. Não estava esperando por isso. Consegui derrotar o Sidra sem tomar dano. Ganhei mais de 2 mil de experiência com este Pokémon. Agora vamos encarar um Quagsire. Acho que eu vacilei um pouco aqui. Era para eu ter trocado pelo meu Guiarados, porque o Quagsire é um Pokémon de um tipo bastante incomum e interessante. Ele é do tipo Água e Terra. Ou seja, ele é imune a ataques elétricos. Ele até costuma compor alguns times de batalha por conta desse tipo. Porém, ele não tem atributos muito elevados. Eu particularmente não gosto muito deste Pokémon. Vou usar aqui um Earthquake contra este Quagsire. Vamos ver o quanto tira do HP dele. Ele está no nível 42 e o meu Guiarados no nível 56. Vejam que não foi suficiente para derrotá-lo. Vou usar de novo um Earthquake. E observem que esse Quagsire estava usando Amnésia para aumentar um pouco aí a sua defesa especial. Que bom que o nosso Guiarados é de ataque físico, né? Derrotei o Quagsire no segundo ataque do meu Guiarados. E dividimos a experiência entre o Ampharos e o Guiarados. Ambos estão usando o Lucky Egg. Vencemos este treinador e vamos seguir o nosso caminho para encontrar mais treinadores por aqui. Eu imagino que vão ter uns 4 ou 5 até chegarmos em Fústia. Mais um Nadador para encararmos aqui. Tomara que ele não tenha muitos Pokémons aí para a gente lutar, né? Quanto menos Pokémons, geralmente mais nível, evoluídos e mais experiência. Vamos encarar um PoliReal nível 46. Vou usar aqui o Discharge. Observem que os PPs da minha técnica elétrica já estão baixos. Eu provavelmente vou ter que usar um Ether aqui para recuperar os PPs do meu Ampharos. Vou usar mais um Discharge porque o primeiro não foi suficiente para derrotar o PoliReal, mas o segundo foi. Vencemos este Pokémon. Agora vamos encarar um Tentacruel. Eu gosto deste Pokémon. Ele costuma dar uma quantidade boa aí de experiência. Ele tem um tipo interessante também, venenoso e aquático. Usei aqui mais um Discharge. Este Tentacruel está no nível 42. E ele não foi páreo para o ataque do nosso Ampharos como foi o PoliReal. Ganhamos mais de 2.500 de experiência e subimos para o nível 55. Vejam aí o Ampharos chegando bem perto do nível dos Pokémons mais fortes do nosso time. O Tiplosion que está no nível 57 e o Guiarados que está no nível 56. Tem mais uma treinadora ali, mas antes de entrar nesta batalha, eu vou usar aqui o Ether. E olha, eu acho que eu não tenho Ether na minha mochila, vou ter que usar um Elixir, que pena. Eu queria apenas recuperar os PPs do Discharge e acabei tendo que recuperar o PP de todas as técnicas. Inclusive técnicas que eu normalmente não uso com o meu Ampharos. Estou inclusive pensando em trocar ali o Sino Beam do Ampharos por alguma outra técnica, por exemplo o Focus Blast. Eu já usei o Sino Beam, mas muito pouco e nem sempre foi para propósito de vencer batalhas facilmente. Estamos aí encarando uma Starmie. E eu gosto bastante deste Pokémon, inclusive é um dos meus favoritos no Pokémon Leaf Green. Ele é muito interessante também no Battle Frontier, dado que ele pode aprender técnicas muito fortes como Thunderbolt, Ice Beam e Psikiki. Dando uma cobertura bem boa nas batalhas por lá, além de ter uma velocidade muito alta. Vencemos o primeiro Starmie e agora estamos encarando mais um, nível 42. E ele está quase derrotando aí o nosso Ampharos. Usei aqui mais um Discharge nele e já sabemos que essa técnica elétrica super efetiva é bem forte contra a Starmie. Vencemos a segunda Starmie. E agora vamos ver. Vem uma terceira Starmie por aí. Provavelmente essa Starmie vai derrotar o meu Ampharos se eu não fizer nada. Mas vamos arriscar. E olha aí que surpresa, essa Starmie usou Thunder. Se ela tivesse a combinação Rain Dance e Thunder, ela teria um Thunder com 100% de Acurácia. E o Thunder não foi suficiente para vencer o meu Ampharos, que é resistente contra ataques elétricos, dado que ele é um Pokémon elétrico. Ele ficou paralisado e com 4 de HP, mas conseguiu vencer 3 Starmies em sequência. Chegou no nível 56. Vocês viram, né? As Starmies são Pokémons bastante perigosos aqui no jogo. E também muito bons para ter no time. O único, porém, é que para evoluir a Stereo para Starmie, você vai precisar de uma Water Stone. Tinha mais uma treinadora para encararmos ali em cima, mas deixa eu curar um pouco o meu Ampharos de novo. Eu quero aproveitar ao máximo esses treinadores de Pokémons aquáticos para ir subindo o nível do meu Ampharos. Não é sempre que a gente tem uma boa oportunidade de treinar este Pokémon. Então vamos lá. Esta treinadora tem 3 Pokémons. Tomara que não sejam 3 Starmies. E não é mesmo, né? O primeiro é um Meryl nível 39. Provavelmente vai dar pouco de experiência para nós. Vou usar aqui o Discharge. Vejam que o meu Ampharos é altamente dependente desta técnica elétrica. E provavelmente eu vou trocar este Discharge por um Thunderbolt depois. Vem aí um segundo Meryl. Este Meryl também é nível 39. Vou seguir usando o Discharge aqui porque sabemos que é suficiente para derrotar o Meryl. Talvez eu pudesse usar aí o Power Gamme, dado que este Meryl não vai ser muito resistente, dado que ele é uma pré-evolução do Azumaryl. E ele está dando muito pouco de experiência para o nosso Pokémon. Menos de mil. Então é praticamente tempo perdido. Mas agora vamos encarar um Lapras, nível 42. Sabemos que o Lapras dá boa experiência para o nosso time. Usei aqui o Discharge contra este Lapras, uma técnica super efetiva, e fomos capazes de vencer o Lapras com um único ataque. Ganhamos bem próximo aí de 3 mil de experiência. No final das contas, até valeu encarar essa treinadora. Vou seguir o meu caminho aqui sempre olhando ao sul para não perder nenhum treinador. Ali tem dois. E aqui embaixo tem um item. E é o TM55, Brian. Vou sair de volta para a água com o meu Taurus. E vou começar a encarar aqueles treinadores ali. Será que vai ser uma batalha dupla? Bom, aparentemente não. Vamos encarar a moça primeiro. E ela tem um único Pokémon. Já falei várias vezes aqui no canal que eu gosto de treinadores assim. Pokémons em níveis mais altos, geralmente versão evoluída, e dão mais experiência. Não sei se vai ser o caso desse Clumper. Usei aqui o Discharge contra ele, e conseguimos vencer sem dificuldade. Vejam que ele deu 2 mil de experiência, um pouco mais do que isso. Menos do que eu imaginava. Mas tudo bem, a batalha durou pouco. Agora vamos encarar este nadador que está por aqui. Ele tem dois Pokémons. Também é uma boa configuração de adversário. Porém ele começa aí com o Sheldr, nível 40. Nível baixo, Pokémon não evoluído, provavelmente pouca experiência. O Sheldr usou o Ice Shard. Que inclusive é uma das técnicas do meu Mammoth Swine. Eu gosto dessa técnica apesar dela ter um poder baixo. Mas ela tem prioridade de acerto. Usei aqui o Discharge, venci esse Sheldr. E agora vamos encarar mais um Pokémon deste treinador. E é um Cloister, a evolução do Sheldr. Agora sim, um Pokémon que vai nos dar uma quantidade boa de experiência. Usei novamente o Discharge. E tomara que eu consiga vencer esses treinadores aqui com meu Ampharo sem precisar usar mais um Elixir. Não quero gastar este item novamente. Mas os PPs do Discharge já estão ficando baixos. O Ampharo chegou agora no nível 57, cada vez mais forte. Vamos sair aqui ao norte. E logo ali em cima tem mais um treinador e o meu Rappel perdeu o efeito. Eu tenho que me lembrar depois da batalha de ativar o Rappel novamente. Este treinador também tem dois Pokémons e começa com o Remorade nível 42. Vou usar aqui o Discharge. Eu tenho só dois de PP dessa técnica. Talvez eu até pudesse ter arriscado um pouco e usado aí o Power Gain contra esse Remorade. Como ele é uma versão não evoluída, provavelmente ele não tiraria muito do meu HP. Mas como o nosso Ampharo já está com o HP baixo, apenas 52, eu não quis arriscar. E agora sim, vamos encarar uma ameaça. Vou usar o Discharge para não correr nenhum risco. Usei o Discharge contra este Seedra nível 40 e conseguimos derrotá-lo. Que bom que ele não tirou do nosso HP. Vencemos os dois Pokémons deste treinador. Ganhamos um pouco de experiência aí e agora vamos sair desta batalha. Vou seguir ali para cima, ao norte. Não tem nenhum treinador aqui em cima. E vejam só o que aconteceu. Eu me esqueci de ativar o Rappel. E apareceu aqui um Tentacool. Acredito que eu estou próximo de chegar em Fustia. Mas eu quero evitar mesmo os Pokémons selvagens. Então eu vou gastar este Rappel aqui. Vou usar um Max Rappel mesmo, que é o único que eu tenho. Realmente não tenho nenhum Rappel e nem Super Rappel na minha mochila. Talvez funcionaria o melhor, dado que eu já estou próximo de chegar na cidade. Mas tudo bem, gastei mais um Max Rappel aqui. E olha só, eu estava lá em cima, perto da praia. E vamos encarar o último treinador agora. Talvez eu nem precisasse ter usado este item. Este treinador tem quatro Pokémons e começa aí com o Seedra nível 36. É um nível baixo, né? Eu acho que não vai dar muito trabalho pra nós. Eu vou tentar encarar este treinador usando as técnicas que restam aqui pro meu Ampharos pra eu não precisar usar mais um Elixir. Então eu vou ter que me virar com o Sinobin e o Power Gamma. E o Thunder Wave. Usei o Thunder Wave aqui neste Seedra pra tentar paralisá-lo um pouco. E vou começar a usar aqui Power Gamma. Vejam que esta técnica foi suficiente pra derrotar o Seedra. A diferença de nível é muito grande, né? 21 níveis de diferença. Então ele não conseguiu resistir ao meu ataque. E agora vamos encarar um Tentacool. Já vou direto no Power Gamma. Se foi suficiente pro Seedra, tomara que seja suficiente pro Tentacool. Mas estava enganado, né? O Tentacool resistiu. E ele não usou uma técnica que poderia tirar aí o meu HP. Que bom. Vou usar outro Power Gamma pra derrotar este Tentacool. Restam mais dois Pokémons deste treinador. Será que o meu Ampharos vai conseguir vencer esta batalha sem usar o seu ataque elétrico? Agora vamos encarar um Tentacool. Acho que vai ser mais difícil. É bem possível que o meu Ampharos seja derrotado. Mas tudo bem. Eu tenho o Guiarados ainda com o Lucky Egg pra poder terminar esta batalha. Usei aqui o Power Gamma contra o Tentacool. Ele tá no nível 40. Olha. Dei um pouco de sorte. Foi um acerto crítico. Quase que eu derrotei este Tentacool. Vou usar um segundo Power Gamma que vai ser suficiente pra vencer a batalha. E meu Ampharos com HP bem baixo já está com 24 de HP. Que bom que eles não usaram técnicas muito fortes. Ganhei mais de 2.500 de experiência. E provavelmente contra este Goldin que eu vou ter que encarar agora, ganharei o restante de experiência necessário pro meu Ampharos chegar no nível 58. Já é um nível bastante bom aqui pra esta fase do jogo. Mas eu vou seguir treinando os meus Pokémons no próximo episódio. Venci o Goldin e o Ampharos agora nível 58. Subimos bastante nível com este Ampharos nesse episódio. Ele começou no nível 52 e chegou no nível 58. Vejam que os trabalhadores que estavam em Fustia quando passamos aqui pela primeira vez já conseguiram resolver o problema causado pela erupção. E eu encontrei mais um Pearl escondido aqui nesta pedra. Essas pedras são bastante suspeitas, né? Olha aí, mais um Max Elixir escondido por aqui. Deixa eu ver mais as próximas pedras aqui. É, parece que não tem mais nada. Vou sair aqui em direção a Fustia. E olha que esse Guardinha está feliz que não aconteceu nada em Sinabar, dado que passamos por lá e trouxemos notícias. Vou para o Centro Pokémon recuperar os meus Pokémons que já estão debilitados. No próximo episódio, vou começar a fazer algumas revanches contra líderes de ginásio que já enfrentamos antes para treinar o meu time. Essas revanches vão ser úteis para eu ficar mais forte para encarar o Blue e depois encarar a revanche contra a Liga Pokémon. Se vocês gostaram do episódio de hoje, não esqueçam de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Um abraço e até a próxima!